Muito boa tarde para você, torcedor do Azulão, que está ligado na Águia TV Oncológica do Brasil. Hoje o nosso entrevistado da semana, antes da partida contra o País Sandu, é o zagueiro Betão, que vai bater um papo aqui com os nossos colegas da imprensa, começando pela nossa amiga Iérica da TV Correia. Betão, hoje a gente está na terceira rodada do campeonato e o time não ainda correspondeu a esse... a essa... é... status, né, de campeão paraense. A gente percebe que a torcida está bem ansiosa por um resultado, mas ao mesmo tempo a gente também ainda não houve uma derrota. Eu queria que tu avaliasse com o capitão, de que forma vocês estão tentando motivar a equipe para entrar em campo nesse sábado, num confronto que já é um clássico, né, entre o País Sandu, que a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Verdade, a gente já vai para a terceira rodada, a gente ainda não conseguiu ter a nossa vitória, né, que a gente já imaginaria conseguir no primeiro jogo, isso não aconteceu. veio o segundo mais uma vez, a gente saiu na frente do placar e acabamos tomando o empate no segundo tempo e acabou que a gente não trouxe a nossa vitória para Marabá. Mas a gente sabe que um jogo como esse é muito importante, é um jogo que nos traz bastante confiança para o decorrer da competição, a gente conseguindo esses três pontos aqui dentro da nossa casa, onde a gente tem uma força muito grande, vai ser de suma importância para nós. Então a gente procura se motivar pelo jogo em si já, né. Então o jogo já diz tudo, é um jogo contra uma equipe grande, que já vem de duas vitórias, e nada melhor do que jogar dentro de casa contra a equipe grande, para que a gente possa conseguir um resultado positivo e dar uma sequência muito boa no restante da competição. E uma vitória contra o País Sandu, onde você também teve a oportunidade de jogar na passada, a gente sabe que é uma guerra realmente, acho que vai ter um sabor diferente. Com certeza, Jélica. Como eu falei, a gente se prepara para esses momentos, né. Jogar contra a equipe grande é um gosto diferente, né. Tem todo um clima diferente, a gente está se preparando bastante, tanto psicologicamente como também dentro de campo também, para que a gente possa estar pronto sábado, fazer um grande jogo e conseguir essa vitória, que nos dá uma confiança muito grande para o restante da competição. Durante a semana houve uma polêmica em função da Arena Verde, né, que vocês jogaram. Inclusive o irmão sofreu, né, um problema aí no joelho. E ontem também no jogo do País Sandu, o jogador do País Sandu fez várias críticas ao estado do campo, né. Qual é a tua avaliação, uma vez que depois do jogo de vocês, essa arena foi interditada para os jogos, hoje já saiu essa informação. Verdade, já acabei de sair da nossa concentração, eu vi, foi vetado a Arena Verde, né. E vi também a fala do Nicolas ontem, né, após o jogo, falando do estado do campo. É inaceitável, né. É inaceitável como essas pessoas com dois liberar uma situação de um campo daquele. Onde jogadores, eu acho que no primeiro tempo teve três jogadores, acho que dois do Caeté e um do País Sandu que machucou. E a gente vê campos, como a gente jogou também no sábado contra o Tapajós, é um campo ridículo, um campo que não suporta nenhum tipo de jogo. Então, eu espero que o pessoal tome atitude e que esses campos sejam vetados, porque a gente, só a gente que é prejudicado, né. Jogadores tendo bastante lesão, a gente viu a situação do Bruno Limão aí, que acabou saindo machucado. Espero que não seja nada de grave e ele possa estar no sábado nos ajudando. Mas, o que o Nico falou ontem foi muito importante para que essas pessoas fiquem ligadas e que isso não possa mais acontecer aqui no futebol paraense. O futebol do interior do estado, ele é tão criticado, né, mas o estádio de Oliveira, ele tem um campo que, inclusive, no último jogo, foi muito elogiado, né, pelos colegas da TV Cultura, na transmissão. Então, o País Sandu pode vir e com certeza vai encontrar um estádio de campeão, né? Com certeza. Eu acho que eles não têm quem reclamar em nada sobre a situação do gramado do Zinho. um estádio bastante aconchegante. Então, pode ter certeza que o País Sandu vai ter um campo com qualidade de jogo para que a gente possa ter um espetáculo bastante bonito no sábado para que os dois equipes desempenhem o melhor futebol e que a gente possa, junto, sair com a nossa vitória. Para finalizar, apesar da bronca da torcida, faz um convite aí para o torcedor do Azulão vir dar o apoio que é fundamental no sábado. Desde já eu convido o torcedor, né, nesse sábado do Lotauzinho. A gente sabe que a gente está devendo bastante para o torcedor mas que nos dê esse voto de confiança, né? A gente sabe da nossa força aqui dentro de casa. Sabemos também que durante o jogo a gente vai passar por dificuldade mas também a gente vai ter momentos bons na partida, né? E que nesse momento de dificuldade o torcedor esteja junto com nós, né? Nos dê esse voto de confiança. A gente vai prometer que a gente vai entregar tudo nesse sábado para que a gente tenha a nossa primeira vitória. Betão, o Bruno Amonso da TV Liberal pergunta que até agora o time ainda não venceu na competição mesmo mostrando o bom futebol. O que está faltando para conquistar a primeira vitória no Paraense? Algum fator que esteja atrapalhando da equipe? Cara, eu acho que não. Acho que o trabalho está sendo bem feito, cara. Eu acho que é um pouco mais de atenção na hora de definir as jogadas. Eu acho que quando a gente chega um pouco lá na frente a gente tem que ter bastante atenção nessa bola que está passando ali na frente para que a gente possa concluir ela a gol. Porque criando a gente está criando, a gente está tendo uma boa posse de bola. E foi isso nesses dois jogos do estadual quanto no final da Supercopa também a gente criou bastante. Mas eu acho que o que precisa mais é um pouco mais de atenção para que a gente, quando sobrar aquela bola ali na frente a gente possa concluir ela a gol e trazer a vitória para o Águia. O duelo contra o Pai Sandu reedita o confronto da semifinal do ano passado, Betão. Acredita que o Pai Sandu chega com esse clima de revanche ou não tem nada disso? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Vai ser um jogo totalmente diferente. É uma equipe praticamente toda reformulada na equipe do Pai Sandu. São jogadores diferentes. Eu acho que vai ser um jogo bastante disputado. Duas equipes que quando estão com a bola gostam de jogar eu acho que vai ser um jogo totalmente diferente desses três jogos que a gente teve. Até também para o Pai Sandu também, em questão de campo também. Eu acho que vai ser um jogo bastante disputado e que a gente, para sair desse jogo aí, a gente vai sair com muita confiança. E faz uma prejeção para esse jogo. Vocês já estudaram o Pai Sandu para essa partida. O que tem para falar sobre o próximo adversário? Cara, o Rafael tem passado bastante coisa. A gente também procura assistir os jogos do Pai Sandu. Procura ver os pontos fortes e os pontos fracos que ele tem. A gente precisa assimilar isso o mais rápido possível porque o jogo já está bastante em cima. Então, nessa parte de estudar, a gente está assimilando bastante o que o professor estava passando para nós para que a gente possa chegar aqui no sábado e desfrutar do melhor futebol que a gente tem e pegar os pontos fracos e a gente conseguir a nossa vitória. É isso aí, Betão. Muito obrigado para você que esteja presente com a gente até aqui. E não se esqueça de inscrever no nosso canal da TV Águia e ative o sininho da notificação. E não se esqueça de inscrever no nosso canal.